Amadeus! Não! Amadeus! Não! Não me interessa, não! Amadeus, você tá meditando? Não, eu quero saber... Nem sabia que você meditava. Eu tô estressado! Tá estressado por quê? Tem esse monte de gracê que eu tive que bater aqui. Eu tô gracetando minha nuca, cheio de gracê. Amadeus, eu tenho uma proposta pra você. Ó, se for pra trocar cadastro, eu não quero saber não, porque eu já troquei todos com o Team Two pra me ajudar a bater os gracê. Ah, que mané cadastro? Que mané cadastro? E olha, eu sou a única que pode te ajudar. A bater o gracê? Que mané é gracê? Já falei pra você esquecer desse gracê? Eu não consigo esquecer muito o gracê, cara. Presta atenção. Amontar a banda. Não, eu desisti. Desisti de montar a banda. Ninguém aqui tem talento, não. O que esse pessoal aqui toca, não faz barulho. Bom... Não é instrumento nenhum. Ninguém tem talento aqui. Desisti. Por isso, meu amor, eu tenho a solução dos seus problemas. Mas eu quero uma coisa em troca. Glacê. Não, não é glacê. Eu sou mulher que tem cara de que gosta de glacê. Sei lá. Eu quero cantar na banda. Ah, toma banho. Toma banho. Eu sou cheirosa, meu amor. Você que tá fedido. É. Mas nem que você sabe cantar. Você sabe cantar? Olha, querido Amadeus, você não sabe com quem está falando. Levante a pança do barril, venha comigo estou mandando. Que voz linda. Que voz linda.